Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você um passo a passo como você vai criar um ebook ilustrativo pra você ganhar aí uma renda extra, ter um ganho muito legal, colocando ebook lá na Amazon pra você vender, tá? Pra quem não sabe, você pode receber aí com o projeto que a Amazon tem, você pode receber 70% de ganho para o seu ebook que você cria e coloca lá pra vender, tá? Então, vamos lá, depois da vinheta eu vou mostrar o passo a passo que você tem que fazer pra colocar agora mesmo esse seu ebook aí que você criou e faturar. Vamos lá. Muito bem, muito bem, chegando agora aqui no canal, só quero antes de te mostrar esse passo a passo, quero te convidar aí, se você gosta de marketing digital, renda extra e muitos assuntos aqui, se inscreva, clica aí no botão se inscrever, ative as notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente faz, tá? Então, vamos lá pra tela, vou mostrar esse passo a passo, qual que é o passo que você tem que fazer pra ganhar aí, colocando esses ebooks ilustrativos em prática aí dentro da Amazon. Vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só o primeiro passo, então você vai vir aqui, vai acessar esse site aqui, leonardo.ai, que é uma inteligência artificial que cria imagens, tá? Com inteligência artificial. Então, você coloca aqui, ó, pra traduzir, né? Por isso que você acessa aqui o site e coloca aqui para começar ou criar uma conta agora, né? Então, vamos lá. Clicar em começar. Sim, estou na lista de permissões. Abre aqui, você pode clicar aqui, ó. Até mesmo quando você for fazer o cadastro, você pode estar utilizando o Google, né, pra fazer o seu cadastro. Ele vai estar começando a abrir aqui, mostrar pra vocês, então, né? Bom, aqui ele pede pra você confirmar que você tem mais que 18 anos, pede qual que é o ramo da atividade que você atua atualmente. Eu vou colocar aqui marketing, tá? Marketing. Vou colocar o username aqui. Beleza. Está validando minha conta. Ok. Agora, next aqui. Tá? Posso estar colocando order aqui. Vamos traduzir aqui. Vai ficar melhor, né? Qual a sua função ou interesse? Tal, tal, tal. Agora, uso pessoal. Está aqui. Profissional não. Uso pessoal. Coloca uso pessoal. Tudo certo. Próximo. Então, podemos fechar aqui, porque a gente já sabe qual que é o intuito. Então, podemos fechar. E vamos lá. Aqui, como vocês veem, tem várias imagens. Ó, foto real, ó. Leonardo, foto real é o nosso mais recente de inovação. É muito legal isso aqui. Olha aqui, ó. Olha as imagens que você consegue criar aqui com a inteligência artificial, ó. E a canvas, né? Então, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Esse aqui. Ó, aqui. Eu gerar um modelo. Ó, gerar com esse modelo. Então, você pode estar colocando aqui um comando, né? Então, aqui, ó. Criar o ursinho. Dá um enter. Ele já vai começar a criar aqui o que você pediu para ele criar aqui, né? Bem simples aqui, né? Só colocar o que tu deseja criar de imagem. E ele já vai começar a criar aqui, ó. Aqui você tem as escolhas, né? Cinematográfico, aqui, foto real. Vamos aguardar ele concluir aqui. E aí, a pessoa já criou aqui o nosso urso aqui. São quatro, né? Porque estávamos marcados aqui como quatro. Ele criou um, dois, três, quatro. Já criou os quatro aqui. Mas isso aqui é como um exemplo, tá? Você vai vir aqui. Então, você vê o que tu gostou aqui. Você já clica aqui para baixar a imagem, tá? Depois que você baixou todas as imagens, você tem que, primeiramente, né? Escolher qual que é a história, né? Que você vai querer fazer. O que você vai querer gerar. Então, você vai escolher todas as fotos. Tudo com inteligência artificial. Usando esse site aqui, tá? Quero colocar para você que, assim, uma média de uns 60 a 80 imagens, você deve baixar para criar aí uma história, tá? Você vai ter que criar uma historinha aí, tá? Não. Depois que você baixou todas essas fotos aqui, suponhamos, você vai fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Você vai pegar aqui, vai vir aqui no Canva, tá? Você vai abrir o Canva. Baixou ali 60, 80 fotos, porque você consiga criar uma historinha. Então, você depois vem aqui no Canva. Eu tenho muita coisa aberta aqui, mas vou abrir mais uma aba aqui. E você coloca aqui em cima, ó. Ebook, tá? Coloca ebook aqui, ó. Pode ser capa para ebook. Porque ele vai... Esse é o tamanho do ebook que você precisa, tá? Aqui você tem vários formatos que você pode estar usando de capa. Para você começar o seu ebook e depois você pode estar mudando. Você vai clicar em mais aqui, vai adicionar quantas fotos que você baixou, tá? Como exemplo lá, todas as imagens que você baixou do site da Inteligência Artificial. Vai vir aqui, né? Em upload, vai puxar todas as imagens e vai arrastar aqui. Por exemplo, como se fosse aqui, ó. Colocar aqui, ó. E vai dar o maisinho aqui. Eu estou sendo eu dar um exemplo. Você vai ficar colocando todas as suas imagens aqui. Tá? Olha aqui, ó. Vai ficar tudo assim, ó. Todas as imagens dos ursinhos, por exemplo, lá que eu criei, aquela imagem, eles vão aparecendo aqui. Você vai criando um ebook ilustrativo com desenhos, tá? Tudo com desenhos, tá? Suponhamos que você vai fazer isso aqui 80, 60 vezes, mais ou menos, quantas imagens que você colocou. Para depois finalizar aqui o seu ebook. Você vai clicar em baixar e salva como PDF, tá? Pessoal, não pode... Aqui, ó. Você vai baixar, vai vir aqui em PDF padrão, tá? Baixa aí como PDF padrão. Depois que você fez todo o seu procedimento, baixou, gerou as imagens, veio aqui, colocou no ebook, baixou teu ebook em PDF. Aí você vai ir lá na Amazon. Você vai vir aqui, então, e vai digitar Amazon. E vai criar uma conta aqui no site da Amazon, aqui, ó. Vem esse aqui, ó, tá? E aqui, vai vir esse aqui, ó. Kindle ebooks. Direto aqui, ó. Kindle ebooks. Tá? Vem aqui nessa parte aqui. E é aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha os ebooks que tem aqui. Só que o que acontece? Você vai criar, vai colocar um ebook ilustrativo que é de desenho, tá? Você vai colocar aqui de desenhos. Tem aqui a área de desenhos. Então, é só procurar aqui, por exemplo, até infantis. Você pode estar colocando aqui, ó. Pra estar adicionando aqui a tua história. Tá? O seu ebook. E olha quais os valores que as pessoas colocam pra vender. Então, é muito fácil. Você vai criar uma conta. Então, lembrando, você cria uma conta na Amazon. Vem aqui pra adicionar o teu ebook aqui dentro. Do site da Amazon, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo depois mostrando como você cadastra o ebook dentro aqui da Amazon. Mas é bem simples, tá? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, olha só. Aguarda aí que logo já tem outro videozinho. Ou tem outros videozinhos, vários vídeos. É bem fácil, na verdade. Se você procurar aí, com certeza vai encontrar como você adiciona aí teu ebook aí dentro da Amazon. Depois que você adicionar, escolhe teu preço. Vai ter os passo a passo pra você configurar aí. Colocar o preço, o título, uma descriçãozinha do seu ebook ilustrativo. E aí, é só aguardar as vendas começarem a aparecer aí do seu ebook, tá? Então, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.